Bom dia, boa tarde, boa noite, salve rapaziada, ontem a gente teve uma nova evolução onde você pode evoluir jogadores da Premier League de no máximo 84 de overall. E essas cartas se tornando assim então um pouco mais atrativas dentre os jogadores que a gente tem. Então nessa evolução rapaziada são 3 níveis, no primeiro nível vai ganhar mais 4 de chute, 5 de finalização, mais 8 de condução, playstyle normal de pombos sem asas e chute colocado. No nível 2, 4 de ritmo, passe, 8 de físico, playstyle plus de domínio e normal de tic-tac. No nível 3, vamos ganhar mais 5 de finalização, 4 de passe, 6 de defesa, playstyle plus de veloz, incansável de playstyle normal e mais um de perna ruim. Você pode usar qualquer jogador da Premier League que tenha até 84 de overall. E nesse vídeo eu vou te mostrar as melhores evoluções. Existem um total de 214 jogadores que podem ser evoluídos, tá rapaziada? Então tem muitos jogadores que são legais, como por exemplo aqui o Odober. Porém é um jogador que esse aqui eu nem coloquei na lista dos melhores, que eu vou mostrar pra vocês muito em breve, pelo fato de ser 3 de skill, mas é 5 de perna ruim, mas é uma cartácia, né? O cara vai correr muito bem, vai ficar com 99 de posicionamento, 99 de finalização, 99 de força de chute, e é um cara que não é ali muito ágil, né? Mas tem 5 de perna ruim. Pra galera que gosta do estilo de jogador, pode ser um prato cheio. A gente tem aqui o Isaac também, que é até legal. Tem o Almiron, que é legal. Tem esse Wilson aqui também é bom, mas não está entre os melhores, porque é 3 de skill, 3 de perna ruim. Então a gente tem ali alguns jogadores que se tornam até interessantes. Tudo isso sem a combinação de evolução, porque até esse momento não tem uma combinação ativa que você pode fazer nesse momento pra ter um jogador legal, apenas usando evoluções antigas, tá? E a gente começa aqui com as melhores no Martinelli. É uma cartinha 84, é um jogador que vai ficar 93 de overall jogando de ponta esquerda, é um jogador que tem 4 de perna ruim com 1.78 e alta alta. De playstyle plus, todos vão ter power shot, primeiro toque rápido, inclusive são playstyles plus melhores do que o Álvares, que veio ontem, por exemplo, tá? Esse playstyle de rápido aqui é melhor que os playstyles do Álvares. Além disso, a gente tem outros playstyles normais, uma baita velocidade, finalização também muito legal, né? 92 de posicionamento, 93 de finalização. O passe que é meio bosta, mas é ágil pra caramba, tem ali uma cabeçada ok, fisicamente bom, a força é 70, mas pro nosso querido ponta não vai importar muito. É uma cartinha interessante, tá, rapaziada? Como é uma evolução de graça, pra quem tá entrando no jogo agora, pô, tá aí uma carta boa pra caramba, tá? Nesse cara aqui vocês podem utilizar calibrado. Vai dar mais chute, mais passe, e é uma carta que fica muito boa. Do lado da gente tem o Alice, esse aqui dá um tampo a mais pra poder fazer, porque tá extinto por 45 mil coins, é um jogador da seleção da semana 16, então a menos que você tire ele na garantia, ou que você tenha esse jogador no seu clube, não vai ser tão fácil assim de evoluir esse cara. Mas é um ponta direita do efeito da carta, tem apenas 3 de perna ruim, é um cara que vai ter aqueles play styles que eu mostrei pra vocês, tem inúmeros play styles normais, excelente velocidade, finalização também legal, passe dele é legal, né, o passe curto legal, lançamento legal, boa visão, bom cruzamento, agilidade dele, embrazadíssima, reação e a compostura deixa um pouquinho a desejar. Fisicamente também, mas é um jogador aí de falcão ou atirador, eu acho que até o atirador é melhor pra esse mano aqui, ó, ele vai correr 96, chutar 94, drible vai pra 98, físico pra 76. Baita carta, o que peca ali é a perna ruim, é a dificuldade de ter esse cara. Você vai evoluir alguma cartinha diferente? Me conta aqui nos comentários, porque é o intuito desse vídeo, é ajudar vocês. O nosso próximo jogador é o Sterling, que a gente consegue fazer a evolução dele aqui, a partir da cartinha 83, tá, rapaziada? Esse cara vai ficar aqui com 93 de velocidade, 88 de chute, é um cara que é 4'4", tem 1,70m, alta média, play styles normais aqui, menos que os outros, uma boa velocidade, a finalização é similar aos outros que a gente mostrou, a parte passe dele aqui também pior, melhor, mas, pô, agilidade 99, equilíbrio 99, reação braba, drible, controle de bola também legal, compostura meio bosta, fisicamente razoável. Então tá aí mais uma carta legal, esse aqui vocês podem utilizar de falcão ou de caçador, porque a velocidade não é tanta assim, mas, pô, também é uma carta interessante, pra você que tem o Sterling no seu time, ou pra você que quer comprar, no momento ele tá extinto 10k, mas com certeza é uma carta que você consegue tirar ali, facilmente, abrindo pacotes, pra você que guardou, deve ter um Sterling aí no seu clube. E a gente chega no que pra mim é a melhor evolução, tá rapaziada, vocês vão ter a cartinha do Gak, ouro, provavelmente também 10k, vocês vão ter que lançar ele naquela evolução, que você pode mandar qualquer jogador de até 88 de overall, ele vai se tornar essa carta, depois você lança ele nessa evolução, que saiu ontem. Essa carta é simplesmente um espetáculo, essa que entra até mesmo nos times mais atuais. Vamos lá, ele é 4k, o sim de perna ruim, média, 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 média dá uma pegada, mas pro atacante acho que tá safe. Tem aqui os Play Styles Plus, tem Play Styles Normais, boa velocidade, excelente finalização, o que não é legal na finalização desse cara, vou ler e pênalti, passe dele beleza, agilidade beleza, equilíbrio ruim, mas boa reação, bom controle de bola, bom drible, boa compostura, fisicamente bom também, nesse cara aqui você pode utilizar caçador, corre 99, chuta 97, e aí mano, eu até comparo esse cara aqui, com o Álvares, que saiu ontem por DME, né, porque eu falei, pô, é uma carta legal, mas não é nada de absurdo, Álvares 425 mil, o Gakipo de graça, pra você que tiver a cartinha dele ouro, ou até mesmo pra você conseguir comprar ou tirar, não é tão difícil, mas é um jogador que pra mim, os playstyles que se consegue aqui no Gakipo, são mais interessantes, eu prefiro o veloz do que a cobertura, é um cara que tem mais velocidade, tem o mesmo chute, tem o mesmo passe, tem mais drible, não tem mais defesa e mais físico, tá, mas uma carta de graça, pra mim acaba sendo melhor do que esse cara, principalmente por causa do playstyle, tá, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, comenta quem vai evoluir, tamo juntas, é nóis, e eu fui! e eu vou ficando por aqui,